Fala aí galera, beleza? Sou o BigJack e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje com o gameplay do Call of Duty Advanced Warfare. Esse gameplay eu gravei antes e no caso eu não tenho esse jogo para PC, que é o que eu estou jogando. Mas eu consigo jogar porque teve uma free weekend do jogo pela Steam faz acho que uns dois meses mais ou menos. Foi um pouquinho antes de eu começar com o canal. Até por isso eu tive poucos vídeos do jogo, eu diretei todos sem ser esse porque o jogo é uma bosta, pelo menos para PC. Mas não é disso que eu quero falar no gameplay, eu quero falar no caso aqui com vocês de duas coisas. Eu queria gravar gameplays, na verdade seria gameplays também, mas eu queria gravar vídeos de notícias semanais. Eu não sei se no caso vocês acharam legal eu falar de algumas notícias. Essa semana, porque na verdade essa semana saiu notícia de muito jogo e muito jogo foda. Então eu gostaria de falar também desses, no caso desses jogos dessa semana. Mas eu queria também falar nas respectivas semanas e isso com o tempo né. Talvez, não sei se seriam notícias toda semana, mas estava pensando em fazer algum tipo de vídeo do gênero. Outra coisa que eu queria fazer também são reviews. Para quem não sabe, review é basicamente falar do jogo e o que eu acho, ou basicamente o que o jogo é e dar uma nota. É português, eu não lembro como que chama, mas é tipo análise. Análise de um jogo no caso seria. E eu não sei se vocês também gostariam de ver isso, eu acho que é algo legal de fazer. Inclusive nos últimos gameplays que eu postei eu fiz de alguns jogos novos. E eu dei um pouco da minha opinião sobre eles, falei o que eu achava e talvez eu pudesse fazer vídeo disso. Mais especificamente assim, um vídeo com o tema do review. O único problema que eu teria de fazer no caso dos dois vídeos, dos notícias semanais e de review. Seriam por não ter tantos jogos assim. Então no caso por exemplo, a maioria das pessoas que fazem review, eles tem um jogo e eles fazem um gameplay do jogo e fazem um review. E eu não teria muito como fazer isso, porque eu não tenho tantos jogos assim. Eu não tenho mais que 50 jogos no PC e esses jogos no caso nem todos são novos ou nem todos valem a pena fazer um review. Sobre as notícias semanais, a maioria do que o pessoal que faz algo do gênero, tanto notícia como um vídeo, como posso dizer. Como se fosse tudo junto assim, uma montuada de coisas juntas. Ou o cara ele grava mostrando o rosto e falando, ou ele grava mostrando no caso o que ele ta falando da notícia. E isso daí também pra mim seria difícil fazer por duas questões. A primeira é que eu não teria muito como pegar o vídeo de todas as notícias que eu falo. Pelo segundo motivo não. Junto com o segundo motivo. Que o segundo motivo na verdade eu não tenho direito, assim como a maioria das pessoas, de roubar um vídeo de outra pessoa. Então por exemplo, o que muita gente faz é simplesmente gravar em cima de outra pessoa e corta a marca d'água dele e falar que o gameplay ou o vídeo ou qualquer coisa é dele. E no caso eu não gostaria de fazer isso, portanto por ser legal, quanto também dá um trabalho pra fazer algo que é ilegal. Mas é basicamente isso. O gameplay tem mais ou menos mais um minutinho. Eu gostaria só de falar o porquê desse jogo é uma bosta. Só fazendo aqui um comentário mais ou menos. É... Basicamente o jogo não muda o code, né? Eu to falando. Ele não muda faz uns 6 anos pra alguma coisa que presta. E a única coisa que ele muda é simplesmente dar mais lag no jogo. Eu tenho de PC o Ghosts e eu consigo jogar, vocês estão vendo o gameplay, o Advanced Warfare. E... Eu nunca joguei o Black Ops 2 no PC. Mas já ouvi gente falando como que era o jogo e porra... O Black Ops 2 basicamente dá valizinho. O Ghosts é uma bosta total. Esse Advanced Warfare deram uma melhorada, mas mesmo assim é um cocô enorme. Tipo, eu entupirei uma privada grande e fácil. E... O meu hardware de PC, pra quem já viu os outros vídeos, vocês devem saber que ele não é tão ruim assim. Ele não é um ultra PC, nem um server, nem nada do gênero. Mas... Eu consigo rodar Battlefield 3 no máximo. Não... Não é tão difícil de rodar no máximo, né? Você consegue rodar com uma plaquinha mais ou menos até. Mas... Porra, eu rodo no máximo e tranquilo. E esse code tem metade do gráfico do Battlefield 3. Vocês estão vendo muito lag no jogo até. E... É culpa do jogo mesmo. Mas é isso galera. Eu vou deixar aqui o Final Kill. Foi meu Final Kill pra vocês. Se vocês quiserem comentar no vídeo, dá like, etc. E tudo mais... É... Legal pra mim. Então é isso. Valeu. Falou.